Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor Curtindo aqui uma musiquinha relaxante, entendeu? No Mario Maker, devagar, sem estresse É porque a gente já vai começar a tomar na bunda aqui No super esperto Vamos só escolher uma fase, vai Calabouço do dragão vermelho O que será que você quer dizer? Quer dizer que eu não posso errar aquilo ali, né? Beleza, a gente passou de uma maneira zoeira Caralho Bora bandido Ai filha da puta Tá, vamos no do meio Ok Ok, tranquilão Ai, caralho Calma Opa, vai socar Calma, relaxa Vai ser foder, fica parado aí Pra que é isso? Pra que é isso? Ó, o bolotão de fogo Pra que é isso? Era óbvio Isso aqui é um porra, né? Eu não tinha a menor dúvida Eita Ah, ótimo Muito fácil Muito fácil Muito fácil mesmo até aqui Foguinho, foguinho Foguinho, foguinho Ah Vai dar ruim aquilo ali Atira aqui Porra, 70 anos pra atirar Aí Explodiu Relaxa, relaxa Ah, tomei no cu Caraca Caraca, maluco Deslike Porra, tem que botar tudo O tamanho daquele cogumelão ali, mané Tomou Ah, pra ser que fosse ficar gigantão Me enganaram Pispim Ah, diabo Não faz diferença Aqui eu vou Ver um negocinho maneiro Acendeu a bombinha Deixa morrer Não, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Porra Tocou meio mal, né? Mas beleza Ok Bonitão Marcou meio Vambora Ai, caralho Olha eu Fudeu Ah, saiu outra Ótimo É bem fácil também, né? Assim Pelo fato de ficar saindo do florzinho dali, né? Porque senão eu tava fudido Puta que pariu Acho que eu fiz merda Eu acho Ah não, tranquilo Caralho Caralho Cadê ele ali? Bichinho do diabo Olha lá Era óbvio que eu ia tomar no meu rabo Faz parte da minha vida Não 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 Ah, tá cusparando essa porra? Falhou Aí Caralho Perceba como ela é pra porra, né? O cara tá bagulho que soca ali, mané Nossa senhora, hein? Passei Caraca, tem fogo nessa fase aqui, mané Rápido, rápido, rápido Vou esperar aqui Vai, 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 foi Beleza Virei o Marião De novo essa parada? Puta que pariu Eu aqui achando que deu Erra aí, seu comédia Moleza, moleza Caralho Certeiro, mané Certeiro Olha aí Eu indo pulado errado Estubrado, né? Pra direita Toda vez Mudaram aqui Aqui é mole Aqui é só Ebrasar mil Rodou pior Ai, caralho Ai, caralho Nossa Adeus Adeus Não, vai embora não Pelo amor de Deus Ok, tudo certo O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? Vambora Eu to embaixo Caralho Eu tenho que matar isso ai? Não tem ideia o que tem que fazer Ai filha da puta E agora? Agora volta e mata, é isso? Tá, fácil Bem fácil até né? EG Vitória do pai Fácil e tranquilo, se você quiser Quer dizer, ela é difícil? Ela é difícil Mas ela não é nível demônio Ela é só dificinha Já vi pior Vamos relaxar agora? Vamos ver um bagulho mais tranquilo? Se liga nessa aqui cara Run Caraca que maneiro Acabou? Acabou? Ué, estragou a música Eita Ah não, 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 não Dislike, começa de novo Vou passar correndo em tudo Vamos ver Imagina o trabalho pra fazer isso Acabou? Não Porra Porra, incrível Muito maneiro cara, que que é isso? Muito maneiro Peraí que é tão curtinho né? Bem galera, então é isso, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like, adicione aos favoritos Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição Tem, sei lá, um monte de coisas interessantes Tem as minhas redes sociais, beleza? E umas paradinhas aí pra vocês, falou? Hoje ainda tem vídeo de VR Se eu conseguir tem mais um vídeo de Mario Maker E eu pretendo fazer um vlog a noite Ah, eu tenho 7 Days to Die, moleque Bagulho doido Sem contar os outros canais que também estão aqui na descrição Com o Clube da Luta 100% Jogos de Porrada E o Hearthstone RJ que é Hearthstone Valeu? Então é isso, tchau, tchau